Salve galera, bem-vindo ao Oficiante Games. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo de Inkscape. Estamos aqui fazendo esse soldadinho. No último vídeo a gente fez toda a cabeça dele. Agora eu quero fazer a parte do corpo e também os braços, né? Então vamos lá, a cabeça dele eu agrupei, todas elas, todas as partes, vou deixar aqui de lado e vou trabalhar aqui no corpo dele. Vamos lá, começar pelos detalhes, como eu fiz no último vídeo. Vou usar basicamente a caneta Bezer. Aqui atrás eu sei que não vai ter muita coisa, então não preciso me preocupar com detalhes. Usar essa ferramentinha, perdão, usar essa ferramentinha aqui para dar uma arredondadinha, né? Vou aumentar o tamanho do contorno de 1 para 2. Beleza? Não se preocupe aqui com essa parte que não vai aparecer mesmo, não tem importância. Aqui está uma certa curvinha, eu vou dar uma arredondadinha nela aqui e vou aumentar, na verdade é isso aqui que veio com uma falha, mas vai ser bem útil. Vou usar de novo a caneta Bezer, fazer esse detalhe aqui da musculatura. Ctrl, 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 Ctrl O fundo dele, eu vou usar aqui o ponta-gotas e pegar a cor da pele. Beleza? É isso mesmo, vai ficar assim mesmo. Agora vamos fazer o corpo dele. Caneta Bezer, vou fazer aqui o contorno do corpo dele. Aqui atrás não tem muita importância, então não vou... Os detalhes. Vou botar para o lugar. Essa linha aqui até aqui atrás. Beleza? Vou aumentar a espessura para 2. Vou aproximar mais um pouquinho e fazer esse detalhe aqui dos músculos. Fico aqui, mais ou menos aqui assim. Tecla Enter. Mudo aqui para 2. Beleza. Para fazer o daqui, eu só vou dar um Ctrl D nesse aqui. Esse eu não preciso inverter, só dar uma giradinha aqui e já vai encaixar. Não é tão necessário que seja exatamente igual. Clicando aqui, eu vou dar para ele um camisa meio acinzentado. Está ótimo. Vou aqui, vou pedir para recuar as camadas. Beleza? Selecionar tudo e vou agrupar esse conjunto. Por enquanto, vai ser só assim. Se vocês quiserem colocar mais detalhes, fiquem à vontade, galera. Colocar aqui a cabeça dele no lugar. Colocar para frente. Isso. Agora, vamos fazer os braços dele. Vou aqui diminuir a opacidade. Acho que por uns 70%. Está bom. Só para eu ver esse contorno aqui do braço. Depois, eu coloco a opacidade normal. Viram que quando eu mexo aqui na opacidade, ele altera tanto a opacidade de preenchimento, quanto das bordas. Só até aqui o punho. Não vou fazer até a mão, não. Porque a mão, vou fazer separadamente. Cheguei aqui em cima. Quando o quadradinho fica vermelho, significa que eu vou conectar ele na outra parte, na outra extremidade. Aqui, esses músculos. Os músculos dele aqui, né? Selecionar aqui para dar uma arredondadinha. Não precisa ser tão uniforme, tão perfeito. Ele pode ter uma certa distorção mesmo. Pode ser aqui só para dar uma... Já está bacana. Caneta Bezer. Vou fazer esse detalhe aqui um pouco maior. Enter. Esse aqui também pode ser um... Ops. Exagerei. Só que está bom. Enter para fixar. Beleza. Beleza. Minimizar aqui. Vou selecionar todo o braço dele. Vou aqui em contorno. Vou mudar para 2. Ah, quase que eu esqueço aqui os pedrinhos do braço dele, né? Espessura é 2. Ana. Control D. Antes disso, é... Vou arredondar aqui as extremidades. Beleza. Vou selecionar aqui o contorno do braço. Vou pegar o conta-gotas e selecionar a cor da pele. Beleza. Beleza. Muito bom. Vou selecionar aqui antes que eu esqueça. E já vou voltar a opacidade para 100%. Legal? Agora, é o braço que vai ter uma redução na opacidade. 70%. Para mim, desenho as outras duas partes. Que são a mão. E essa outra coisa no pulso dele. Já muda aqui para 2, antes que eu me esqueça. Vou pegar aqui uma cor de um verdão escuro. Pode ser esse aqui, ó. No verde escuro e agora vamos fazer a mão dele. Caneta Bezer de novo. Muito bem. Vamos para o conta-gotas. Pegar aqui a cor do rosto. Por que eu não peguei aqui? Porque aqui, como a opacidade está diminuída, ele vai pegar... Ele vai aplicar a opacidade na cor também. Então, vai selecionar uma cor um pouco mais fraca. Então, eu já posso assim. Vou aqui em fio e vou diminuir aqui, ó. Para não poder enxergar os dedos. O contorno tem que ficar em 2. Vou selecionar aqui. Comando em D Comando em D Beleza? Selecionar aqui Aumentar todo o fio Que é o preenchimento Vou A mão para a linha de baixo E é isso mesmo Por enquanto não vou fazer mais detalhes Opacidade, eu vou voltar ela para 100 Pronto E vou agrupar esse braço todo Comando em G Ou clique com o botão direito E vai na penúltima opção Desagrupar Ou vai ter escrito agrupar Se já não estiver agrupado Beleza? Agora eu não preciso refazer esse braço Basta eu dar um CTRL D Inverter ele aqui Colocar Janelo com ombro muito largo Acho que vou deixar ele mais assim Beleza? Esse aqui já está agrupado Já estão nas mesmas posições E agora só está faltando as pernas Por incrível que pareça Agora o vídeo foi mais rápido do que eu esperava E vai dar para a gente fazer as pernas também Então vamos lá Caneta Bezer Fazer primeiro esse cinto dele Sobre o contorno para 2 Não vou fazer tantos detalhes agora Que eu vou deixar isso No próximo vídeo Vou só fazer os detalhes principais O cinto dele também vou deixar verde Por enquanto Aqui vou deixar uma cor mais clara Não pode ser uma cor assim mais O cinza, né? Já que é um É a fivela de metal Beleza? Eu vou dar um CTRL D nessa fivela Segurando e shift Eu vou inclinar para cá Vou inclinar para cá Pronto Ele mudou a espessura do contorno Eu vou deixar assim por enquanto Não tem importância E vou jogar esse cinto todo para trás E vamos para as calças Bezer Bezer Vou deixar um pontinho a mais aqui Para o editor de nós Isso aqui Vou inclinar esse Bem Também vou Também quero essa calça Uma cor verde escura Vamos ver Na verdade Eu vou usar Esse verde do capacete aqui Com ela selecionada Vocês estão vendo aqui Vou pegar o conta gotas Eu vou pegar esse verde aqui Bacana Vou jogar ele para trás Atrás do cinto Vou dar um CTRL D Invertê-lo Na verdade eu podia ter deixado isso Para quando eu terminar Essa R vai ser melhor Depois eu Vou diminuir a opacidade Para ele desenhar os detalhes Aqui do bolso E tudo mais Vou começar com esse bolso aqui Enter Do 2 no contorno Enter Inclinado Só inclinadinha Dois Isso aí Aqui não cai errado E vamos agora para a bota Opa Perdão Duplo clique Mistor de nós A bota já quer Cinza mais escuro Diminuir aqui Só para mim ver Os detalhes Então Beleza Eu vou dar um CTRL D Nessa bota Vou tirar uma para cá Nessa aqui Eu vou Fazer esse detalhe Pera bem que eu vou fazer Um pouco para fora Pronto Vou dar uma cor qualquer Vou selecionar esses dois Sem ser Só os dois Em caminho Eu vou em Divisão Tirar esse para cá Deixar esse Colocar essa bota aqui De volta no local dela Jogar ela para trás Esse aqui já vai ser um cinza ainda mais escuro Indo para o preto Aumento totalmente a opacidade dela Aumento totalmente a opacidade deste Esse aqui eu jogo para trás Deixar em dois também Esse aqui em dois Muito bem Fazer aqui os cardaços Esse cardaço pode ser um mesmo Não vou Assim está legal Fecha ele aqui E esse pode ser um Um pouco mais escuro Acho que é melhor ele bem escuro Para dar uma boa diferença E eu jogo ele para trás Eu acho que exagerei um pouco Nas pontas Vou dar um CTRL A aqui E vou ver esse aqui Como ficaria Até que não ficou ruim não Mas eu vou deixar assim Pontudo mesmo Puxa uma guia Se você for aqui nessa régua Clicar nela E arrastar Você pode ter acesso a uma guia E essa guia pode servir Para você deixar ele bem Alinhado com o chão Beleza Essa parte aqui está completa Ops Não foi Vou selecionar toda aqui Mais essa perna E vou dar um CTRL D Virar para o outro lado Está indo na linha de baixo Isso aqui ainda tem que descer Mais um pouco Isso aqui também Aproximar Para o jogo que eu estou fazendo Beleza Agora só falta aquele detalhe Da calça Deve ser mais ou menos aqui Não tem muita importância Vamos diminuir para ver Muito bem Isso aí galera Agora basta agrupar aqui As pernas Comandinho G Certinho Terminamos a parte do desenho Agora só falta dar os efeitos De iluminação Isso eu vou fazer no próximo vídeo Não deixe de ir salvando O seu progresso E no próximo vídeo A gente termina ele Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau